Festas e Eventos TV, um oferecimento de Light e Iluminações. Visite nosso showroom 33425422. O Spa Tatiana Cunha oferece tratamento médico tanto físico quanto psicoemocional. Para conhecer mais sobre o trabalho da doutora Tatiana Cunha, eu quero que você veja essa matéria. O Spa Médico Orgânico, doutora Tatiana Cunha, conseguiu levar até o estande todo o aconchego que o Spa oferece às noivas. O Spa Médico Orgânico, ele tem como um dos seus objetivos atender o Spa Noiva, né? E estamos aqui participando com toda alegria, com toda satisfação, nessa feira já consagrada como a maior nesse ramo de noivas do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Um dos grandes objetivos, então, é atendermos as noivas, tanto na sua fase de pré-nupcial, fazendo com que elas consigam realizar o seu tratamento médico, onde vamos ter a disponibilidade de diagnósticos precoces e de tratamentos tanto físico, psicoemocional, tratamentos que aliem saúde com qualidade de vida e beleza. Relaxar durante os preparativos do casamento e até mesmo durante a rotina exaustiva que normalmente se enfrenta, é um bem que você faz à sua saúde. Portanto, procure o Spa Médico Orgânico, doutora Tatiana Cunha, que oferece serviços de qualidade aos seus clientes. Agradeço a sua visita e convido você a acessar o nosso site www.eventostv.net Agradeço a sua visita e convido você a acessar o nosso site www.eventostv.net Agradeço a sua visita e convido você a acessar o nosso site www.eventostv.net Agradeço a sua visita e convido você a acessar o nosso site www.eventostv.net www.eventostv.net Obrigado.